Olá, boa noite. Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro dia do simpósio, que teve essa importante presença de cientistas internacionais, dos melhores neurologistas do Brasil. Mas é amanhã, domingo, dia 13, que vai ser um dia muito importante e com grande impacto no dia a dia das pessoas com ela. Teremos a presença de fisioterapeutas respiratórios, fisioterapeuta motor, nutricionista, fonoaudiólogas, psicólogos e assistentes sociais. Então, não deixe de estar conosco amanhã, domingo, a partir das 9 horas da manhã. Para isso, eu peço que ainda hoje vocês entrem no nosso canal do YouTube e se inscrevam no canal da Procura da Ela. Eu vou deixar o link aqui embaixo, nos comentários, e vocês façam inscrição, porque amanhã, quando for 9 horas da manhã, vocês recebem um lembrete que nós estamos ao vivo, tá bom? Espero vocês, boa noite, até amanhã!